E aí, rei da chave de pé, beleza? Caraca, pega todo mundo, tamo junto. Foi um dos melhores cursos que eu já poderia ter adquirido, isso eu falo de coração. Estar podendo aprender a cada dia contigo tem sido excepcional, de verdade. Eu acho que esse seu curso aí, que eu tô fazendo, inclusive, e o material é um milhão, é material obrigatório hoje pra quem quer lutar no-gee, grappling. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri